E aí galera, firmeza? Próximos 4 dias a gente vai estar aqui na HyperX fazendo um bootcamp com a galera da Nave. Os caras estão aqui já, tem uns caras vestidos de cowboy aqui tem umas paradas meio loucas acontecendo, mas vai ser interessante. O Taquinho agora tá dando um pau nos meninos ali no Ping Pong. E vamos lá, vou mostrar mais algumas coisas pra vocês aqui depois. O que é o estilo? 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 O estilo nunca vai sair da Norte-America. E aí? Seja com o estilo. Seja com o estilo, ó. Seja com o estilo de camisa. Seja com a mano pra ver. Seja com a mano pra ver. O que é o estilo, ó. Deve ser com o estilo. O estilo de camisa. O estilo de camisa. O guardião. O estilo de camisa no aguenta. E aí? E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá A cabeça Voltar mais para mim Agora olha o chão Oh, está caindo Está caindo bem Eu sei, eu sei Vamos, 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 vamos Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha os meninos do navio Vamos lá Você sabe, ela é assim Ela é assim, ela deve ser livre Você sabe? Ela é assim Você sabe? Galera, vou mostrar para vocês aqui agora O lugar que a gente está treinando Onde rola o bootcamp aqui, que é o Escritóriozinho aqui dos PCs Da galera da HyperX Você liga, lá daquele lado lá Está a galera do navi Aqui estão os nossos computadores Taco está sentado aqui no primeiro Cold aqui no segundo Neo aqui no terceiro Phoenix no quarto E o Showtime ali no quinto E bem legal aqui, os PCs são bem bons Vai ficar aqui até sexta-feira treinando com os caras Vai rolar alguns showmats Então vocês estão convidados a assistir também aí O pessoal tem algumas streams Alguns mapas só vão fazendo stream O resto vai ser mais por fora Bem legal aqui Vou mostrar outras paradas, quer ver? Tem algumas camisetas aqui ó Inclusive temos uma camiseta Do SK aqui na esquerda E temos também uma do CNB Aqui galera conhece bastante do CNB Aqui no Brasil Tem uma da Luminosity aqui Cloud9 E uma outra aqui O LGT Gamer O LGT Gamer Então é assim que funciona aqui Está montado Você liga naquela imagem lá na frente Olha que beleza Olha como ele vai Eu estou embaçadíssimo Eita, a guardiola me bagaçou Vira a cadeira os dois E faz um falenzão Falenzão? Ah tá Não precisa fazer essa cara de tom Calma aí que usou tudo Vai Não, deixa a gente jogando Ah tá A gente vira e vai sim Mas não é vídeo É só um... Não, mas tu pode fazer Ah não, quer foto? É, pode ser bom Obrigado Vem Netato Dá verdadeiro Pegue ele, pegue ele 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 Pegue ele Pegue ele Nossa, você é bicha burra cara Eu entendo Fim do primeiro dia aqui de bootcamp galera Adivinha o que deu? Nabo Perdemos cara É, mas tudo bem Foi divertido Foram disputados os mapas Pra quem está com o complet e tudo mais Foi bacana Deu pra gente pegar alguns erros E vai ter mais jogo Nos próximos dias Amanhã tem outro Acho que quinta tem mais Também vamos treinar bastante com os caras Voltando agora pra casa também O Nicolau está aqui de cameraman Filma você Nicolau Joga a luz de você É isso Nicolau está de cameraman aqui Então a gente voltando Vamos jogar mais alguns mapas com os caras O placar acho que foi 16x10 o primeiro mapa Na trem E 16x12 Na DC2 Alguma coisa assim Taco não jogou nada Está aqui na frente Olha daqui ó Deixa eu gravar o Taco aqui Pega esse vagabundo Olha daqui ó Eu vou fazer um Pegou Pegou o negócio aqui Taco Não, volta É isso cara Calma O negócio aqui é profissa Esse aqui tá comprando coisas Não é de massa também não Tem algumas palavras do showmaster Você perdeu Itaco? Vou criar um showmaster Vou criar um canal no youtube Só pra falar mal do Fallen Tá bom cara Já vai alguma coisa Se eu conseguir fazer com que ele crie um canal no youtube Já tá valendo E aí